A Atena sempre é fofinha, né, mano? Eu vou limpar a garrafa! Sai com o seu outro! Toma assim, tô entendendo nada. Hum? Oi. Apesar de ser uma jovem estudante, Atena Samia já tem a sua carreira como idol, é uma excelente lutadora de Kung Fu e ainda tem poderes psíquicos. Como se já não fosse o bastante, ela ainda é descendente da princesa Atena. E nesse vídeo a gente vai conferir tudo que a Atena Samia fala nas coffees clássicas, tá? Da 94 até a 2002. Somente lembrando que esse vídeo aqui é a parte 2, tá? Se você não assistiu a parte 1, é muito importante que você assista pra entender todo o contexto da Atena, tá bom? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição pra você assistir depois, certo? Vamos começar então conferindo o que a Atena fala naquele especial clássico dela, que ficam umas esferas de energia ao redor dela. Depois ela pode concentrar essa energia e jogar em direção ao oponente. Olha só. Quando ela tá com as esferas ao redor dela, ela não fala nada, ela só tá concentrando a energia ali. Mas quando ela reúne a energia na mão e joga no oponente, ela fala IKÊ. 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 E esse IKÊ é do verbo IKÊ, que é IR. Só que aqui tá no imperativo, ela tá mandando de um jeito informal, né? Então quando ela fala IKÊ, é literalmente VAI. Então a Atena tá lá concentrando a energia dela, depois ela pega e reúne na mão dela e fala IKÊ, VAI. Ela também tem um outro especial clássico que ela faz no alto. Ela joga várias bolas de energia no oponente e por último ela mesmo desce lá com energia ao redor dela. Vamos ver o que que ela fala. Ela fala FANGU ARO. FANGU ARO. Essa palavra FANGU vem do inglês FANG, que quer dizer presa. Presa de bicho mesmo, sabe? A presa do tigre, a presa do leão, o dente, né? E ARO a gente já viu na parte 1 que vem do inglês ARO, que quer dizer flecha. Então quando ela fala FANGU ARO, que vem do inglês FANG ARO, literalmente é flecha presa. Por mais que o nome fique estranho, parece que é uma flecha que tá presa em algum lugar. Mas não, é o tipo da flecha, uma flecha presa, né? O tipo de flecha que é tipo dente de animal selvagem. Esse nome parece meio sem sentido a princípio, mas pelo que eu pesquisei em relação a arco e flecha, na flecha a gente tem aquela ponta dela que acerta o alvo e na outra extremidade a gente tem aquela ponta que a gente segura, que a gente puxa a flecha e depois solta. E pelo que eu vi, a gente consegue trocar essa ponta que a gente segura a flecha. Tem vários tipos. E um desses tipos se chama FANGU, porque parece meio que uma presa mesmo, né? Um pouquinho mais aberta. Então talvez esse FANGU ARO, que ela fala, né? Que é a flecha presa, seja referência a esse tipo de flecha. E uma outra curiosidade é que o nome completo desse especial é FENIX FANGU ARO, que seria FENIX FANGU ARO, ou seja, uma flecha presa da FENIX. FENIX não tem presa até onde eu sei, ela tem bico, né? Então acho que faz mais sentido se for esse tipo de flecha do que uma presa da FENIX propriamente dita. Se fosse adaptar esse nome, eu mudaria completamente, porque fica meio estranho, né? Flecha presa não faz muito sentido em português. Então acho que eu deixaria alguma coisa como Super Flecha da FENIX, já que o golpe dela é Flecha da FENIX, né? A gente pode deixar assim como Super Flecha da FENIX ou algo assim. E a partir da KOF 2001, a Atena tem um especial secreto, que ela vai batendo no oponente lá, e você tem que ficar apertando os botões na sequência certa pra ela bater. E ela fala bastante. Ela tem esse especial secreto tanto na KOF 2001 quanto na KOF 2002. Mas como tem muitas diferenças entre essas KOFs, a gente vai falar primeiro da 2001 e depois da 2002, tá? 2001. 2001. Logo no começo do especial, ela já tem uma fala já, antes mesmo de avançar em direção ao oponente. Vamos ver o que ela fala. Ela fala simplesmente show time, show time, show time. E esse show time aqui vem do inglês show time, que quer dizer hora do show. Simples assim. Então ela fala show time, que vem do inglês show time, né? Que seria hora do show. Essa fala combina com ela porque ela é uma idol, né? Então ela sempre se apresenta, faz show. Então ela fala hora do show porque vai ser um show na luta ali, né? Ela vai bater pra caramba no oponente. Só que quando ela vai batendo no oponente, enquanto ela bate, ela vai falando bastante também. Olha só. Vamos com calma, tá? O que ela fala é Basicamente é isso. Só que ela fala rápido, né? E o que ela tá fazendo basicamente aqui, ela está contando de 1 a 8, né? Só que ela está contando em chinês. Só que um detalhe interessante é que ela está falando com a pronúncia japonesa. Ou seja, ela tá contando em chinês, mas com a pronúncia japonesa, não com a pronúncia chinesa. Então basicamente ela fala um número pra cada golpe que ela dá. Primeiro ela fala show time, né? Hora do show. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai batendo lá. E o interessante é que enquanto ela vai batendo e contando, ela também vai trocando de roupa. E ela meio que vai voltando no tempo, né? Com essas trocas de roupa aí. Até que por último ela tá com a roupa da Coffee 94. Só que depois desses golpes todos, a gente tem algumas opções diferentes pra finalizar esse especial. E cada finalização tem uma roupa diferente e muitas vezes falas diferentes também. Tem uma finalização que ela fica com a roupa de colegial e dá um golpe com as duas mãos, tá? Olha só. Ela não fala nada nessa finalização, tá? Mas essa roupa de colegial, além de ser a roupa que ela normalmente usa na vida cotidiana dela, também não deixa de ser uma referência ao jogo Psycho Soldier, de 1987, que é onde a Athena aparece pela primeira vez. Porque lá ela já era uma colegial com poderes psíquicos, né? E isso veio pro The King of Fighters também. Tem uma outra finalização nesse especial também, que ela sobe com um golpe e ela tá de calcinha e sutiã. Olha só. Nessa finalização ela não fala nada, tá? Mas é uma referência ao jogo Athena, de 1986. Nesse jogo, a personagem principal é a princesa Athena, que é uma antepassada distante da Athena Samia. Na história desse jogo, ela cai por uma porta e acaba sendo levada para outro mundo. E ela acaba perdendo as roupas dela e fica só de calcinha e sutiã no começo do jogo. Olha aqui uma comparação entre a Athena, a Samia e a princesa Athena. Inclusive, na KOF 98, se a gente faz o especial clássico com a barra estourada, aleatoriamente a Athena também fica com essa roupa da princesa Athena. E um detalhe muito interessante é que quando a Athena faz o especial com essa roupa, causa mais dano que o normal. Olha só. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tem uma outra finalização também, que a Athena tá com uma armadura e uma espada. Olha só. Ela fala Isso aqui é bem simples, tá? Fire vem do inglês fire, que quer dizer fogo. E sodo vem do inglês sword, que quer dizer espada. Bem simples. Então quando ela fala que vem do inglês fire sword, quer dizer espada de fogo. E essa finalização é uma outra referência ao jogo Athena. A gente viu que lá no começo do jogo, a princesa Athena começa só de sutiã e calcinha, mas depois ela consegue pegar uma armadura e ela também tem várias armas, incluindo espadas. E uma dessas espadas é a faia sodo, que é a espada de fogo, que inclusive é a espada mais poderosa do jogo. E tem um alcance enorme. Vamos dar uma olhada então agora nesse secreto dela, mas na KOF 2002. A primeira diferença é que ela não fala mais aquele show time. Ela vai direto batendo e contando em chinês. Olha só. Aí a gente tem a finalização da colegial, que é igualzinho, só que ela fala alguma coisa. Olha só. Ela fala E esse é uma onomatopeia na verdade pra quando alguma coisa explode, alguma coisa muito forte. Então ela fala E é uma pancadona mesmo. A gente até sente o impacto quando tá jogando ali. Aí a gente tem aquela finalização com a armadura e com a espada, só que aí ela não fala mais nada na 2002. E tem mais uma finalização que a Atena vai lá pra cima e ela fica com uma roupa um pouquinho diferente. E ela fala uma coisa também. Olha lá. Ela fala E esse vem do inglês que quer dizer cura. Então a Atena vai lá e fala que vem de healing do inglês que quer dizer cura. E ela fala isso porque quando você faz essa finalização, ela enche a energia dela. Só que em relação a essa roupa dela, eu já vi muita gente falando que é uma roupa de santa ou uma roupa até que faz referência a Deus Atena. Mas na verdade é uma referência a um grupo idol chamado Morning Musume. Ou se a gente for falar em japonês Moningu Musume. E esse grupo de idols lançou uma música no ano de 2000 chamada Happy Summer Wedding. E no clipe dessa música elas usam várias roupas diferentes. Mas a roupa principal é essa que a Atena faz a referência. Tem uma finalização nova que a Atena faz com as amigas dela. Aquelas mesmas amigas que aparecem na introdução da KOF 2002 antes das lutas. Vamos ver o que elas falam. Primeiro a Atena fala Munekyum Munekyum Depois todas elas junto falam Desmono Desmono Então fica Munekyum Desmono Munekyum é usada para aperto no peito. Quando você fala Munekyum dá a ideia de um aperto no peito. Mas no sentido de estar apaixonado. Quando você fala Munekyum é tipo aquele aperto no peito quando você vê a pessoa que você ama daquela coisa que você não sabe se é bom se é ruim aquela ansiedade esse aperto no peito é Munekyum. Só que isso aqui está de um jeito bem fofinho porque ela já abreviou a onomatopéia. Depois a palavra Des é uma afirmação É Como se fosse o verbo ser e estar em português. Depois por último Mono quer dizer algo ou coisa ao pé da letra. Então quando ela fala Munekyum aperto no peito. Des é ou está Mono algo uma coisa literalmente é um aperto no peito. Estou com um aperto no peito. Essa é a ideia no sentido de estar apaixonada. E isso é falado de um jeito super fofo. Então se a gente fosse adaptar pegar esse sentimento do que a Atena está falando seria alguma coisa como Estou apaixonadinha Tôchonadinha É alguma coisa sim porque é bem fofinho mesmo tá Afinal de contas a Atena é uma idol e geralmente as idols são sempre fofinhas assim E essa finalização é uma outra referência tanto em relação às roupas que a Atena e as amigas dela estão usando quanto também ao que elas falam Se trata de uma referência a uma idol chamada Aya Matsura Ela tem uma música que se chama Momoiro Kataomoi Essa música foi lançada em fevereiro de 2002 e tanto no clipe da música como nos shows ao vivo a Aya Matsura usava essa roupa que a Atena e as amigas dela estão usando Olha só Na letra dessa música a Aya Matsura usa esse termo Mune-kyun só que de um jeito um pouquinho diferente e eu diria até mais fofinho Olha só a parte que ela fala Enquanto a Atena fala Mune-kyun depois desse mono A Aya Matsura fala Mune-ga-kyururum Mune-ga-kyururum O que a Aya do original fala Mune a gente viu que é peito Ga é uma partícula de conexão que indica o sujeito da frase Então Mune-ga o que é que tem o peito? Ela fala Mune-ga-kyururum O que ela fez aqui ela pegou aquele Kyun que originalmente já era de Kyun-kyun e ela colocou um ruru no meio Então ao invés de ficar Kyun ficou Kyururum que tem o mesmo significado a princípio que é aquele aperto no peito em relação a estar apaixonada Esse Kyururum é só pra deixar mais fofinho então se a gente fosse pegar a ideia o sentimento é como se essa idol nessa música estivesse falando meu peito está apertadinho-inho está muito apertadinho é uma coisa super fofinha meiga rosa unicórnio é muito fofinha Vamos conferir agora as poses de vitória da Atena Da KOF 94 até a 2001 ela tem uma pose de vitória clássica olha o que ela fala Ela fala Yatá-gu Yatá-gu Esse Yatá é o passado daquele verbo Yaru que é fazer só que quando fala Yatá literalmente quer dizer fiz mas é uma expressão que é usada para dizer consegui deu certo alguma coisa que você conseguiu fazer você fala Yatá depois ela fala esse G que vem do inglês good que quer dizer bom ou boa então ela fala Yatá-gu consegui bom literalmente é isso se a gente fosse adaptar seria um consegui que bom ou a gente pode até inverter que bom consegui porque ela está comemorando a vitória dela e entre as KOFs 95 e 98 ela tem uma outra pose de vitória também olha só nessa pose de vitória ela fala Yei campequi Yei campequi esse Yei aqui vem no inglês Yei mesmo que quer dizer eba uhul é uma comemoração e campequi em japonês quer dizer perfeito então ela fala Yei campequi seria eba perfeito eu acabei de encontrar a garota perfeita sai fora agora entre as KOFs 96 e 99 ela tem uma outra pose de vitória que ela fala um pouquinho mais olha só ela fala otashitati wa makenai wa otashitati wa makenai wa otashitati quer dizer nós de um jeito educado nós wa é uma partícula que indica o assunto o que tem nós makenai é o verbo perder no negativo então é não perder pode ser tanto no presente como no futuro pode ser não perder ou não perderá não perderei não perderemos e esse wa que ela fala no final é uma partícula de ênfase muito usada por mulheres no japonês então quando ela fala otashitati wa makenai wa nós não perderemos nós não vamos perder ela está falando em relação a ela e o time dela inclusive é isso que ela fala naquela pose de vitória da KOF 96 quando ela ganha o último round que tem aquela animação um pouco diferente olha só ela também tem uma pose de vitória exclusiva da KOF 98 olha lá ela fala arigato gozaimashita arigato gozaimashita arigato quer dizer obrigado bem simples e esse gozaimashita é um jeito bem educado de falar foi ou estava como se fosse o verbo ser estar no passado se a gente for traduzir ao pé da letra só que o que acontece é que arigato gozaimashita é uma expressão que quer dizer muito obrigado e quer dizer muito obrigado quando alguém fez alguma coisa por você quando alguma coisa já foi feita foi terminada você agradece por aquilo ter sido feito de um jeito bem educado então arigato gozaimashita muito obrigada ela fala e se você for ver ela faz uma pose e olha pra tela então provavelmente ela está agradecendo ao jogador por ter jogado com ela e ganhado a luta a Athena também tem poses de vitória exclusivas na KOF 99 vamos ver a primeira delas ela simplesmente fala gamba 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 só isso esse gamba vem do termo gambate que é se esforce dê o seu melhor só que ela fala gamba pra deixar mais curto e mais fofinho e ela repete ainda ela fala gamba gamba então seria alguma coisa como se esforce dê o seu melhor mas de um jeito bem fofo então quando ela fala gamba gamba tem que ser dê o seu melhor faça o seu melhor se esforce mas de um jeito fofinho eu não sei como isso poderia ficar em português exatamente acho que mudaria mais o tom de voz ah se esforce né faz uma voz fofinha mas ela fala isso pro oponente que ela acabou de derrotar se esforça mais aí eu acabei de te derrotar e uma outra pose de vitória da KOF 99 é essa ela fala Athena ni omakase Athena sem segredo é o nome dela Athena ni é uma partícula que tem vários usos mas é usada bastante pra local ou pra direcionamento de alguma coisa yomakase quer dizer deixa comigo tipo deixa que eu faço deixa comigo que eu dou conta do recado então quando ela fala Athena ni omakase é literalmente deixe com a Athena pode deixar com a Athena só que como em português a gente não fala o nosso próprio nome quando a gente vai falar da gente então a gente poderia adaptar pra deixa comigo pode deixar comigo pode deixar que eu dou conta e ela fala isso provavelmente porque ela mesmo tá achando que consegue dar conta de todos os adversários sem precisar que os outros companheiros do time dela lutem agora nas KOFs 2000 e 2001 a Athena tem essa pose de vitória ela fala nice fight nice fight nice vem do inglês nice que quer dizer bom boa legal e fight vem do inglês fight que quer dizer luta então nice fight que vem do inglês nice fight boa luta bela luta e na KOFs 2002 ela tem uma pose de vitória que ela fala algo parecido olha só ela fala good fight good fight esse good vem do inglês good que quer dizer bom ou boa é uma alternativa fala good ou então good porque a palavra original é good tem esse som de d no final depois ela fala de novo fight que vem de fight que quer dizer luta então quando ela fala good fight que seria good fight boa luta você lutou bem vai pra merda agora tem uma pose de vitória exclusiva da KOFs 2002 que é bem peculiar olha só o que ela fala ela fala mogitate no puru puru yo mogitate no puru puru yo mogitate quer dizer recém colhido quando você colhe uma fruta por exemplo você acabou de colher uma fruta recém colhida isso é mogitate no é uma partícula que relaciona dois elementos o que tem recém colhido alguma coisa puru puru é uma onomatopeia pra descrever alguma coisa gelatinosa que balança que treme sabe quando você pega uma gelatina se você balançar o prato a gelatina vai dar uma balançada uma tremida isso é puru puru é a onomatopeia que representa essa ação o balançar de uma coisa gelatinosa pode ser um pudim uma gelatina uma polpa de fruta e yo no final é uma partícula de ênfase então quando ela fala mogitate no alguma coisa recém colhida puru puru yo é aquela tremidinha aquela coisa fresquinha então ela tá dando ênfase de uma fruta recém colhida tá fresquinha tá tremendo ali ainda tá balançando tá gelatinosa ainda a polpa dela não é uma fruta por exemplo que tá dura ressecada então mogitate no puru puru yo a gente pode traduzir como tá fresquinho ó recém colhido e fresquinho parece sem nexo nenhum né mas adivinha só é uma outra referência essa frase que a Atena fala é uma referência a um grupo idol chamado Neo Chakiri Musume esse grupo tem uma música que se chama Pinku no Cheri que se a gente traduzir quer dizer cereja cor de rosa esse grupo foi formado no começo de 1999 e teve uma carreira bem curta se desfazendo no final daquele mesmo ano de uma forma geral na letra dessa música elas falam de amor sobre como é entender a mente de um homem e tem uma parte da música que elas falam que pode comer a cereja rosa sem problema nenhum e falam mogitate no puru puru yo né porque ela tá fresquinha e recém colhida a cereja delas que o cara pode comer que tá fresca é até idols fofinhas do Japão tem letras com duplo sentido tá de um jeito fofinho bem disfarçado mas tem então vamos conferir essa frase na música quando ela é falada então a Athena faz referência a essa música e talvez na luta ela esteja se referindo a ela mesma né estou fresquinha estou nova novinha em folha alguma coisa nesse sentido deixa de ser safada eu não tô sendo safada agora geralmente quando a Athena perde uma luta ela só grita mas especificamente na Coffee 97 ela tem uma fala bem simples né quando ela perde ela fala gomenasai gomenasai e a gente já viu na parte 1 do vídeo que gomenasai quer dizer desculpa né de um jeito educado ela tá pedindo desculpa provavelmente pro time dela que ela perdeu né ou então até pra gente que tá jogando com ela e perdeu porque ela é bem educada e sempre se desculpa nesse tipo de situação quando ela não consegue fazer alguma coisa então quando ela tá perdendo ela fala gomenasai né ela fala desculpa desculpa então agora com essa parte 2 a gente sabe tudo que a Athena fala nas coffees clássicas da 94 até a 2002 conta pra mim nos comentários aqui o que você achou dessas referências todas dela você achou legal essas falas você adaptaria alguma outra coisa se você gostou do vídeo dá um like tá e não se esquece se inscreve no canal e ativa o sininho porque sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo então é isso e tchau agora eu vou jogar com a Athena com outros olhos dessas referências todas que ela faz super fofinha super meiga assim fico imaginando se a Athena fosse brasileira quais as referências que ela ia fazer será que ela ia fazer referência do El-Chan por exemplo ia ser bem engraçado eu acho que ela ia fazer eu me alimentar eu eu